Música 1, 2, 3 Música Música Minerra vai streamar em breve, a galera que é stream tua Streaminha? Farei em breve Música Música Venha descobrir A escuridão Eu tô do Minerva galera Tem que coi trago que você fala inglês, porque aqui em português Ele falou assim, eu sou um demônio Mas minhas pialas são do capeta Mano, não preste atenção Mas tem umas falas deles são muito picas I am not a king, I am not a god I am I am? Pior, muito pica Mata É que tipo, é que em português não tem muito impacto Sei lá, velho Em inglês é muito impactante o que ele fala O cara fala com muita, mano, muita emoção, mano Tá Eu não sou um queen Eu não sou um king Eu não sou um king Eu não sou um king Quero ver tankar O que é isso? Nossa, o cara não foi puxado? Oxi! Oxi! Que isso, velho? Ó! Cara, eu tô aqui, viu? Eu vi Bom, então, se você ver aqui Posso ir depois dessa galinha Beleza, só cola Eu quero Scamers nesse Red Lá é uma boa E a Camille tá Tá sem Flash, então se eu pegar ela Tendo gastado E É só o K Cara, flechou aqui Sim, tá sem Flash, viu? E sem R também Ele vai tentar matar você Não tem nada Boa, boa, boa Mano, a Riven deu um combo muito rápido Turnau fechou, velho, quase morri, mano Não botei fé, não Cara, posso ir pra I Eu tenho um R, tá? Pode comprar tudo nele, pode comprar tudo nele Encaração Ah, eu tenho um combo muito rápido Boa Assim, não tem DP, pode ajudar aí Boa Ah sim, não tem DP, pode ajudar aí, velho Olha a Camille, tu ainda aí, tu ainda aí velho? Mano, você ta nível 9 velho Que merda velho, se eu tivesse cooldown ia ser bem engraçado isso Ah, não vai dar pra fazer nada Mano, eu vou daivar mid, mano E ele ta sem flash Tô dando pro top Ah, o que eu to fazendo velho? Esqueci que tava louco Carnaissance Tp da Riven aqui Talvez tem uma ajudinha aqui Ai, que mentira, cara Por que você põe as mãos da sua espada? A Camille vai sair vivo, cara A Camille não tem ult não, ela minutou Talvez ele saia assim Não Não, mano, eu vou fazer ninja top velho, na moral DDP top A Camille tu tá fazendo é galinha ali Nem fudendo velho Eu to ai nela, ó Eu vou chegar e ultam Ela vem ult agora Eu pego no alcance, eu pego no alcance Peguei o alcance aqui Será que você mata geral? Não sei nada, você caiu aqui Você mata geral? Tá todo mundo Ó a Camille Ou vai chegar ult 2z também Ó, quase que acerto Eu quero entrar na jungle Vem aqui comigo Aham, eu vou pra aqui O ideal era você ter feito o mesmo Ó, ó, ó Ela tem... Vai ficar na tela? Ok Tem um Vlad ai embaixo Por que ela disse que o ideal era você ter feito o mesmo caminho que eu Sim, concordo Por que? Ah, tá de boa, tá de boa Ô, dá pra levar, tem ult, tá? Vamo? Tem um caçadinho ali Não, ele vai botar me, gente Não, que... que render é esse? What the fuck, mano? Era mesmo, velho Levei top aqui Nossa, queria muito por esse caçadinho aqui Mano, o que você acha que a gente faz aqui, velho? Isso aí, o joguinho tá bem fora de controle Sim, tá muito Eu tava 3 níveis na frente Já tô even Com o cara Com o cara O Z tava forte Tá 2 níveis atrás Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um ult aqui Tem um ult aqui Tem um ult aqui Tem um ult nele, só que... Tem um ult nele, só que ele tem 4 stacks Tem um ult nele, só que ele tem 4 stacks Pode ir, pode ir, velho Eu pego ele Vai chegar aqui Vamos ir nesse boss Vamos ir nesse boss Dá pra pegar Dá pra pegar ele Eu vou dar dash e W Porra... Eu vou defender bot Vou puxar mais uma aqui e vou dar B Flash bot aqui, velho Nossa, o cara ultou, mano O Vlad matou um... Eu tenho TP top lá, velho Ow Pode matar geral, mano Eu tô indo Tem TP atrás Sexta a sol, tá ligado, né? Sim, eu duro muito tempo Eu duro muito tempo Não, tipo... Eles nem estão vindo pra cá No caso Eu tô indo pra aí, mas... Dá aquele jeitão A Riven não tem ult, tá? Tá... 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 Eu fui mid Sabia que... Que isso ia... Ia dar melhor Não, tipo... Não, tipo... Tá... A Riven é muito estúpido, velho Se bem que eu matei ela sem ult, né? Mano, eu tô no mid aí, velho Pera... É o Tyne nesse cara, velho É o Tyne nesse cara, velho É o Tyne nesse cara, velho Oh, oh! Mano Nossa, essa Riven aí, velho Tô no Drive Tô no Drive Sem Flash cagando, tá? Aham Ah, velho Vlad já tá rolando, mano Caralho O cara gastou Flash Tipo... Ele podia ganhar uma Fight Solo com esse Flash Caralho, mano A Mini é muito chata, velho Tá louco Queria Fight Time E... É Tyne e Fight Time, velho Vem... 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 Ela morreu na... Vem... 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 Ai, meu Deus Nossa, eu dei miss-click Tá rajada, velho É apesar de eu ir pra trás e dar pra frente Mano, Vlad matou todo mundo aí, velho Tem R, mano Mano, WTF, velho Nossa Senhora Cara, eu jogo muito mal Caralho, velho WTF Cara, eu tenho TP e R, velho Quero Fight Time Tem um caçadinho aqui Quero me chutar Que que ele começou ultando o EZ, velho? Verdadeira Mano, eu tenho que defender esse Baron aqui, velho Ah Quem me chamou inimigo Todos Boa! Fica fácil! Cara, tipo assim... Os caras não ta... Que isso! Eles não ta afim de jogar não, velho! Nossa senhora, velho! Não, dá sorrindo, acabou o jogo. O cara só deu o quê na teamfight, mano? Não vai dar um velho. Não vai dar um velho. Não vai dar um. Não vai dar um velho. E olha o brinde. Não vai dar um velho. Olha o gassajin. Olha o gassajin. Olha o gassajin. Cara... Quero jumpar em mim aqui. E aí? 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 E aí E aí E aí